Oi família do TikTok, nesse vídeo eu vou te dar pra vocês uma indicação muito boa pra vocês aqui da plataforma que é a indicação do empréstimo consignado do Banco Inter o Banco Inter tá com uma mega promoção, a promoção indica e ganhe 150 reais você fazendo a contratação do empréstimo consignado, ele serve pra quem? aposentados e pensionistas do INSS, ele tá disponível, o link já tá disponível da indicação pra você acessar aqui, tá disponível aqui no meu perfil, esse aqui é o meu perfil aqui na plataforma você vai vir aqui embaixo, vai clicar nesse link aqui pra você fazer a simulação do empréstimo consignado e lá você vai ver se foi aprovado ou não o limite de crédito pra você fazer o que você quiser, né claro acesse o link e aproveite, já deixa aquele like e indica esse vídeo pros seus amigos e após a contratação do empréstimo que você fizer, você vai receber em tempos de 15 dias dentro de 15 dias cai na sua conta 150 reais gratuitamente do Banco Inter E aí E aí E aí Obrigado.